Ele é simplesmente o brasileiro com mais títulos mundiais, onde foi tetracampeão, em duas categorias diferentes. Vindo das pobres periferias de Salvador, ele alcançou 4 vezes o topo internacional da nobre arte, unificando títulos em duas das principais e mais tradicionais organizações de boxe mundial. Somando tudo isso, ele é considerado o maior boxeador brasileiro de todos os tempos e hoje nós vamos abrir o livro do boxe nas páginas de Acelino Popó Freitas para contar a história do baiano mais arretado do boxe. Você é muito bem vindo aqui a Hunter Combat e se você é um amante das artes marciais, se inscreva para fazer parte dessa caçada no Mulo das Lutas. Acelino Freitas nasceu em 21 de setembro de 1975, num bairro da periferia de Salvador, a Cidade Nova, localizado na região da Baixa de Quintas. Seu pai era Nil Jauman Ferreira Jones, o babinha, sua mãe Zuleika Freitas, famosa pela maravilhosa feijoada baiana. O tempero de Dona Zuleika fez o que nenhum lutador conseguiu, derrubar o mão de pedra. Seus irmãos eram praticantes de boxe, mas seu irmão Luiz Carlos que o ensinou a lutar, fazendo sacos de pancadas improvisados para ensinar a nobre arte ao pequeno Popó. Popó morava com ele e com sua mãe em um casebre de 6,75 metros quadrados, onde a moradia tinha até panos para dividir os cômodos da casa. Estudou em um colégio local chamado Leopoldo dos Reis e seu pai tinha problema com álcool e sempre que chegava em casa batia em sua mãe chegando até a machucá-la. Recebeu o apelido da mãe, vulgo Popó, referente ao barulho que a Celino fazia para mamar. Durante sua infância e adolescência, Popó enfrentou diversos obstáculos e desafios, mas o seu amor pelo boxe o impulsionou a persistir em seu sonho de se tornar um grande lutador. Ele foi alfabetizado por uma vizinha de bairro chamado Neuracy, onde escrevia autógrafos em seu próprio caderno e escrito assim Popó campeão mundial, pois os sonhos de se tornar um campeão para ajudar a sua família eram sua grande motivação. Ao testemunhar diariamente seu irmão Luiz Carlos frequentando a academia para treinar, Popó ficava ali observando fascinado a sua dedicação ao bater em sacos de pancadas e espancar as manoplas de seu treinador. Nesse momento ele ficava à margem absorvendo cada aspecto mágico desse treinamento, encantando-se em cada passo e golpe que seu irmão mais velho executava. Essa experiência iluminava os olhos do jovem que futuramente se tornaria o campeão do mundo. Luiz Doria um dia decidiu chamar Popó para fazer um treino, pois o treinador já sabia que ele não tinha condições financeiras para pagar a mensalidade, e então a partir daí ele começou a treinar junto com seu irmão mais velho aos 13 anos de idade. O Freitas, o irmão dele, já treinava comigo há muito tempo. Sempre Popó vinha para a academia aqui para a Champions, quando eu fiz a Champions ele vinha para cá, ficava olhando ali né, olhando, 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 olhando. Até quando eu falei, ô campeão, por que você não vem treinar? Seu talento natural e força física logo foram reconhecidos e com apenas 3 meses de treino, ele largou os estudos para começar a competir e ingressou na carreira como amador, vencendo seu primeiro campeonato baiano aos 14 anos de idade. Popó está com 13 anos para 14 anos, ir lutar Popó, tomar soco na cara, botar Popó está estudando. Não, deixe ele ir, deixe ele ir, que Deus dá o frio, Popó não cobertou. Eu digo que está certo é com você, o que acontecer você vai ser o responsável. Com 15 anos ele foi campeão norte-nordeste e campeão brasileiro aos 17 anos. Isso tudo ainda lá no Amador. Grandes feitos o levaram a ser convocado para a seleção brasileira de boxe para disputar o Panamericano em 1995. Popó foi vice-campeão levando a medalha de prata no torneio, algo que não acontecia desde 1979 nos Jogos de San Juan em Porto Rico. Quando ele venceu esse torneio, ele comprou uma geladeira para sua mãe com dinheiro ganho durante os Jogos. Mas essa geladeira só tinha pilhas de pilhas de garrafas de água gelada. A Celino passava por dificuldades financeiras dizendo que sua medalha de prata no Pan não lhe rendeu nada. O que o levou a desistir de participar das Olimpíadas de Atlanta de 1996 para seguir carreira profissional. Aos 18 anos, Popó começou a treinar boxe de forma profissional e se dedicou intensamente ao esporte. Sua habilidade dentro do ringue chamou a atenção do técnico Luiz Doria, que se tornou seu treinador e mentor ao longo de sua carreira. Aos 19 anos, em 1995 estreando como profissional, ele teve seu primeiro nocaute técnico contra Adriano José Soares com apenas 34 segundos do primeiro round. Em sua segunda luta contra o atleta experiente Valdevino Monteiro, que já tinha 18 vitórias, venceu também o por nocaute em um tempo ainda menor, 23 segundos, o mais rápido de sua categoria e um dos mais rápidos até hoje na história do boxe. Rapidamente ele ganhou a reputação de um boxeador poderoso e agressivo, acumulando vitórias impressionantes em seu recorde, passando a chamar a atenção de grandes empresários dessa época. Na sua sexta luta, em 16 de agosto de 1996, Popó enfrentou Gutenberg Ferreira e se tornou campeão peso leve do mundo hispano pela WBC, o Conselho Mundial de Boxe. Todas as suas oito primeiras lutas foram vencidas por nocautes no ginásio Antônio Balbino, em Salvador. Depois desses belíssimos nocautes, ele conquistou o título latino da IBF dos Pesos Leves em 22 de abril de 1997, ao derrotar o colombiano Arcelino Dias novamente no primeiro round. Nessa época, Popó ainda passava por dificuldades financeiras, pois ainda morava com sua mãe lá no casebre, onde dormia no chão. Mas o menino sabia que estava no caminho certo para conquistar algo novo que revolucionaria sua vida e o mundo do boxe. Depois de vencer o mexicano Rafael Oliveira na Califórnia e o porto riquento João Gutierrez no México, Popó assegurou sua defesa de título nacional em São Paulo, enfrentando Francisco Thomas e o vencendo por nocaute. Em 16 de outubro de 1998, Popó foi campeão do título regional da NABO ao vencer José Luiz Montes em Tijuana, também por nocaute no primeiro round. Depois de uma vitória contra o britânico Peter Buckley por desistência em Liverpool, em abril de 1999, Popó defendeu o título NABO derrotando o mexicano Juan Dias Macias por nocaute técnico no oitavo round. O resultado garantiu mais um recorde a Popó, superando o norte-americano Mike Tyson, que no início de sua carreira contabilizou 19 nocautes seguidos e Popó então passava a ostentar 20 nocautes consecutivos na véspera da disputa do seu primeiro título mundial. No dia 7 de agosto de 1999, com o cartel de 20 barra zero, Popó ganhou a oportunidade de disputar o título mundial contra Anatoly Alexandrov, um temido boxeador russo que já tinha uma experiência de 40 lutas, mas não seria um desafio para o brasileiro. Popó começa a se movimentar com seu footwork em dia, enquanto seu adversário parecia estar mais plantado. De repente Popó se esquiva de um cruzado que passa voando e coloca uma sequência poderosa no russo, fazendo-o dobrar as pernas, sendo salvo pelas cordas do ringue. Popó tinha muito mais agressividade que seu oponente, tanto que repetiu essa dose, encurtando a distância mais uma vez, jogando a cabeça do russo contra o corner, desligando-o por uma fração de segundos. O árbitro abriu o contágio e o russo conseguiu se recuperar, porém, era melhor ele ter ficado desligado no mundo dos sonhos, do que ter voltado dessa forma. Em um podcast, Popó disse que antes dessa luta, confiando que ele venceria realmente esse combate, comprou uma casa fiada para sua família. Depois desse combate, ele assinou um contrato milionário com a Showtime, e a partir daí, nunca mais Popó passou fome. A primeira defesa de título de Popó no Brasil, na Fonte Nova, em Salvador, levou mais de 40 mil pessoas ao estágio, e Popó mais uma vez não decepcionou os fãs, ao vencer por nocaute no segundo round, Antônio Martinez. Popó defendeu seu título dos leves da WBO seis vezes, vencendo todas por nocaute e estabelecendo um recorde incrível de 29 nocautes consecutivos. Em janeiro de 2002, unificou os títulos da WBO e WBA, defendendo o título pela sétima vez, contra o cubano Roel Casamayor. A luta começou com o brasileiro tomando a iniciativa e vencendo claramente os três primeiros rounds, mas no decorrer desse combate, o cubano equilibrou as ações e o que se viu foi uma das lutas mais disputadas no ano, e Popó acabou vencendo por pontos esse combate. Vamos para os últimos instantes, solta a direita, Popó, luta fica aberta, sequência de golpes, esquerda ali, Popó, direita ali, Popó, galo unificado da Organização Mundial de Boxe. Isso levou a sua oitava defesa de cinturão contra o nigeriano Daniel Wata, vencendo-o também por decisão unânime, e essa luta teve uma audiência recorde de 91 milhões de telespectadores no Brasil pela Rede Globo. Depois, ele defendeu mais uma vez o cinturão, vencendo por nocaute o mexicano Juan Carlos Ramírez. Na sua décima defesa de cinturão contra o argentino Jorge Rodrigo Barrios, Popó recebeu o título de supercampeão mundial, unificado da Organização Mundial de Boxe, e manteve os cinturões da WBA e WBO de peso superpenas, aos quais ficaram vagos após essa luta, pois Popó abandonou os dois títulos unificados para desafiar o campeão de outra categoria, o peso leve. Em janeiro de 2004, Popó voltaria a competir na categoria peso leve para desafiar o supercampeão da WBO, o lutador soviético Osbeg Arthur Gregorion, e Arthur era invicto campeão desde 1996 e já havia defendido seu título por 16 vezes. Em uma luta que se esperava ser muito disputada, Popó pareceu não sentir a readaptação de peso e fez uma atuação incrível, derrubando o adversário no quarto round e dominando o campeão a luta toda, vencendo por merecida decisão unânime. Popó então se tornava campeão mundial pela terceira vez, ostentando dois títulos mundiais de superpenas da WBA e WBO, e agora como campeão mundial peso leve pela WBO. Após essa vitória, Popó foi considerado o lutador do ano em 2003, porém, a sua primeira derrota estava prestes a acontecer. Depois de defender o cinturão dos leves contra Gregorion, Popó, que já tinha 35 vitórias consecutivas, enfrentou sua primeira provação dentro do campo do boxe. Nesse combate no nono round, quando Popó tentava se recuperar, tentou uma sequência na linha de cintura e tomou um contra-golpe poderoso que tombou o campeão, fazendo-o cuspir o protetor bucal, ao qual o árbitro penalizou Popó, tirando-lhe um ponto. No décimo round, Popó infelizmente tomou outro knockdown, e após se levantar, opta por abandonar o combate. Além de perder a invencibilidade, Popó perdia também seu cinturão na categoria peso leve da WBO, e depois de sofrer sua primeira derrota, Popó fez mais duas lutas no Brasil vencendo o argentino David por pontos em 2004, e depois derrotando Fábio Salazar por knockout no primeiro round. Em abril de 2006, Popó contabilizava 37 barra 1 e reconquistaria seu título mundial dos pesos leves pela WBO, que estava vago. A luta contra o americano desde seu início foi bem equilibrada, cheia de movimentações com os dois lutadores em boa forma. Durante os 12 rounds, Popó e He-Rin trocaram jabs e combinações em um ritmo poderoso, mas o brasileiro acabou vencendo por decisão dividida dos juízes. Após essa luta, Popó anunciou sua aposentadoria, porém, mais tarde decidiu retornar aos rins. Depois de mais cinco combates, onde ganhou quatro vitórias e sofreu mais uma derrota contra Juan Dias, Popó finalmente decide pendurar as luvas e todos achariam que seus últimos dias como boxeador profissional teriam chegado ao fim. Depois de se aposentar, Popó se tornou deputado federal pela Bahia e em 2011 decide fazer uma luta de exibição para o seu filho mais novo, que nunca tinha visto ele lutar. Popó começou a treinar para a luta de exibição que marcaria sua despedida definitiva do esporte. Popó recebe alguns convites para fazer lutas profissionais e lutas de exibição, onde ele aceitava o combate e isso fez o Acelino pensar realmente na sua volta no mundo do pugilismo profissional. Em 2014, ele afirmou que pensaria em voltar novamente e lutar para desafiar alguns pugilistas como Manny Pacquiao, Juan Manuel Marques e Floyd Meueder, grandes nomes da época. Para isso, Popó começou a treinar e fazer dieta tentando alcançar os meios médios, pois estava muito acima do peso. Popó também foi candidato a deputado federal pela Bahia nas eleições de 2010 pelo Partido Republicano Brasileiro. Devido à indicação do deputado Mário Negromonte para o Ministério das Cidades, Popó assumiu como suplente o mandato de deputado federal na legislatura de 2011 a 2015. Afastou-se dia 1º de abril de 2014, reassumindo o mandato e foi efetivado como deputado federal titular em 6 de junho de 2014. Como deputado, foi a sua autoria projetos para instruir na escola o dia nacional de boxe, que seria 26 de março, dizendo que faria questões de ser lembrado no dia do aniversário de Eder Joffrey. Popó visitou os estágios de obras para a Copa Mundial de 2014, com o objetivo de garantir o legado social e também os preparativos para as Olimpíadas de 2016. Como presidente da Frente Parlamentar do Esporte no Congresso Nacional, Popó trabalhou incansavelmente pela regulamentação do MMA no Brasil e atuou contra a proibição das artes marciais mistas na TV. Ele chegou a estar no ranking dos melhores deputados federais da revista Veja, ele tentou a reeleição nas eleições de 2014, mas dessa vez não obteve tanto exito. Sua carreira não foi marcada apenas pela sua agressividade dentro do ringue, mas também pela sua humildade e respeito pelos seus oponentes. Após sua aposentadoria, Popó se tornou um treinador e mentor para jovens boxeadores, passando adiante seu conhecimento e experiência. Ele também se envolveu em projetos sociais e comunitários em sua cidade natal, ajudando jovens em situações de vulnerabilidade a encontrarem sua paixão e propósito por meio do esporte. Depois de seis meses de especulações e provocações nas redes sociais, em setembro de 2021 é anunciada uma luta de exibição entre Popó e o youtuber Whindersson Nunes. A luta ocorreu no dia 30 de janeiro de 2022, uma luta de exibição de oito rounds no evento chamado Fighting Music Show, que aconteceu em Balneário Camboriú. Na luta, Popó demonstrou que estava novamente no jogo e apesar de ser uma luta de exibição, Popó conectou bons golpes no youtuber. Uma vez, um, dois, jab direto, só de jab, foram vários, cruzou. Antes do round final, os dois se abraçaram e a plateia delirou. Whindersson tentou jogar a pressão no final, mas Popó conectou na linha de cintura e o árbitro encerrou a luta antes mesmo da hora. Cruzou a esquerda, cruzou a direita, o Whindersson também cruzou a direita, o golpe passa no vazio, ele se fecha, Por fim, essa luta foi um exemplo perfeito de Fireplay e Whindersson Nunes pediu ao público para levantar o campeão e começou a seguir-o nas redes sociais, demonstrando carinho ao lutador, onde a Celino hoje tem mais de 5 milhões de seguidores no Instagram. Após essa luta, Popó fez uma tatuagem no peitoral em homenagem ao Whindersson Nunes. Enquanto isso, Whindersson brincava nas redes sociais, dizendo que Popó passou conjuntivite para ele, pois não limpou as luvas direito, postando uma foto no Instagram com os olhos inchados decorrente dos fortes golpes do baiano. Agora, Popó lutará contra Bambam e esse confronto está chamando a atenção de todo o Brasil para vermos mais uma vez do que o baiano mais arretado do boxe é feito. A vida de Celino Freitas, ou melhor dizendo, Popó, é um exemplo inspirador de determinação, superação e sucesso e de origens humildes comendo a feijoada de sua mãe. Ele conseguiu se tornar um dos maiores boxeadores brasileiros de todos os tempos, conquistando títulos mundiais e deixando um legado duradouro dentro do esporte. Se você gostou dessa história, deixe seu like e sugiro o que você gostaria de ver aqui na Hunter Combat. Um abraço.